Luba Seró O povo soberano faz brilhar o carnaval No encontro direito, o poder real Na fantasia vamos mergulhar A jonguila deixa a flor, mas de coroa O povo soberano faz brilhar o carnaval No encontro direito, o poder real Na fantasia vamos mergulhar A jonguila deixa a flor, mas de coroa Reza alto o seu chão Liberança de seus ancestrais Caia até faz o guerreiro Bravura e coragem de letra de trás Descendente de cantar a insumir Serra da barriga era seu luar O empoar dos campões, rituais de magia A profecia de um delírio fascinante A alegria de energizar O preto alto, forte e imponente Benedito é ovo, o emanjar Matadori, o dourar O Liga já iniciou a trajetória O cavalheiro escreveu a sua história Você não sai da frente Da areia, um tão dama da noite Odeia, a alma da encruzilhada A lábia, morena que faz o pião girar Você não sai da frente Da areia, um tão dama da noite Odeia, a alma da encruzilhada A lábia, morena que faz o pião girar Paraíso das águas Mares de azul sem fim Vem-se rainhas na terra Divina trindade e o leão Na trigo de Judá Jandando encantada a porta No encontro com a deusa em frente ao mar A morte de louco-nitana chega exaltando União sagrada, gente enorme de valor Ao sul do foguê O povo soberano faz brilhar o carnaval No encontro de lei, um corrente real Na fantasia vamos mergulhar A jambila é de afro, as de coroa O povo soberano faz brilhar o carnaval No encontro de lei, um corrente real Na fantasia vamos mergulhar A jambila beija a flor, o pai de coroa Reza alto o seu champão Herança de censas é de trás Caete, paço, guerreiro Travore, coragem e liberdade traz Descendente de cantar a insumir Serra da barriga, era seu doar Incluir o ar dos tambores, rituais e magia A fantasia é um delito assinante Na alegria energizar O preto alto, forte e imponente Benedito é ovo, o emanjar A tarporia, o dourar O briga já se iniciou a trajetória O cavaleiro escreveu a sua história O centro sai da frente Para a areia, montando a alma da noite Odeia, a alma da encruzilhada A lágria, morena que faz o peão girar Você é o centro sai da frente Para a areia, montando a alma da noite Odeia, a alma da encruzilhada A lágria, morena que faz o peão girar Paraíso, paraíso das águas Mares de azul sem fim Vem rainhas na terra Divina trindade e o leão Na tribo de Judá Jangada e cantada a ponta No encontro com a deusa em frente ao mar A morte de loucone e vela chega exaltando União sagrada, gente, nome de valor Ao som do fogueiro O povo soberano vai brilhar no carnaval No encontro com a deusa em frente ao mar Na fantasia vamos mergulhar A janguila beija a flor A de coroal Samba 54 Wow Wow Amém.